Boa noite pessoal, finalzinho de noite, você já está se preparando para ir para alguma festa ou até mesmo está com a sua família reunida. O vídeo que eu vou trazer hoje é como fazer qualquer trinca-ferro cantar. É um vídeo muito bom que eu quero garantir para você que você aprenda o que eu vou te ensinar aqui. Todo trinca-ferro está associado à época. Se você pega o trinca-ferro que ele está cantando antes da época e cantando baixinho, não critique esse pássaro. Esse pássaro está muito próximo de abrir o canto. Se você tem um trinca-ferro que ele está cantando de tarde, ou se você tem um trinca-ferro melhor que está cantando baixo, ou melhor ainda, se você tem um trinca-ferro que não está cantando e que está dando uns piados, fique tranquilo que esse pássaro está perto de abrir o canto. Eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo, como fazer qualquer trinca-ferro cantar. Se você quiser saber, segue comigo até o final desse vídeo. Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, que não é bom você pegar o trinca-ferro que você quer fazer cantar e misturar com canário, coleiro e outros trinca-ferros. Esse tem que ser exclusivo. Ou você leva para o seu quarto, ou você bate um prego na parede por dentro do seu quarto, para quando você for dormir, que estiver amanhecendo o dia, você vai perceber que ele, dentro da capa, ele amanhece cantando. É naquela hora que está o segredo. É quando ele abre o canto que você tem que levantar a JH, mas ele começa a cantar quatro e meia da madrugada. Pois é, passa a acordar quatro e meia da madrugada, tira a capa dele, deixa ele amanhecer do lado de fora, no local seguro. Você vai ver que o dia do seu pássaro vai ser diferente. Daquele horário que você colocar até mais ou menos 10 horas da manhã, ele já vai ter aberto o canto. Você duvida? Os pássaros têm muito mais energia durante a manhã do que durante o meio do dia e o final de tarde. No final de tarde, eles ficam com fogo. O que é? Queriam que o dia fosse maior, mas não é. Então, eles ficam riscando fogo. Isso é aquilo que sempre tem algum passarinheiro que fala. JH, meu trinca-ferro no final de tarde fica dando uns piados. JH, meu trinca-ferro no final de tarde dá alvorada. A alvorada, nada mais, nada menos é que o fogo que estava guardado. Ele explodiu e soltou esse fogo. Quando eu quero abrir o canto de um trinca-ferro, eu tenho que me levantar quando ele começa a cantar. Eu tenho que escutar o primeiro cantado dele e eu já tenho que levantar. Cheguei ali, peguei a gaiola, tirei a capa, ranquei o bebedor, já dou uma escovada, uma lavada, já pego o fundo da gaiola, já limpo, já boto um banheirão estilo piscinão de ramos e boto para o lado de fora. Ah, mas ainda está escuro, não tem problema, põe ele para o lado de fora. Ele começou a cantar entre quatro e meia e cinco da manhã, coloque ele do lado de fora. Você vai escutar de dentro do seu quarto ele cantando, coisa que até agora ele não fez perto de você. Outra coisa muito importante que eu quero falar para o passarinheiro, que isso é muito bom até para você ganhar preparo físico. Porque tem muitos amigos que eu sei, trabalham muito, a vida é muito corrida, a vida é difícil. Quando chega o dia de dormir, tem que acordar cedo porque o trincaferro está cantando. Tem umas pessoas que nem levantaram, levantam. O passarinho canta, recanta, ele escuta o passarinho cantando, mas ele não puxa o pássaro para fora. Quando o pássaro começa a cantar, ele quer dizer, estou com calor, quero tomar banho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, abrir um canto do passarinho, pessoal, não é difícil, é muito fácil. Difícil é você manter esse padrão. Difícil é você esquecer de ter que fazer isso e acabar deixando o passarinho de lado. Mas acontece. Amigos criadores, quando conseguem acertar a mexida do passarinho, falam, pronto, agora não precisa fazer mais nada. Eu já sei como é que é a mexida dele, quando ele esfriar, eu já boto o fêmea. Ah, eu já sei como é que é a mexida dele, quando ele esfriar, eu já boto o fêmea. E com trinca-ferro é diferente. Para você ver um trinca-ferro cantando bem, você tem que estar no horário dele, no momento dele e na época dele. Agora, nós não estamos na época do trinca-ferro. E o legal é saber que qualquer tipo de canto que ele der, que qualquer tipo de sonido, suído, barulho, chamado, é normal. Porque o pássaro, ele está tentando soltar as cordas vocais, treinando devagarzinho, para quando ele chegar na temporada, ele estar top de linha. Bom, esse vídeo foi para você, que é criador de trinca-ferro, que curte o meu canal. Tamo junto, olha, se der certo, volta aqui e comenta no canal. Se você acordar mais cedo, não fez toda a diferença. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Deus abençoe vocês, ótimo final de noite. Fiquem em casa, se protejam, não deixem suas famílias. Se for para a festa, não bebam, paciência é tudo.